Salve, parceria! Sou a Vina Nave, eu sou a Bela e estou começando mais um vídeo para o meu canal. E o react de hoje é exclusivo, é inédito aqui no canal. Foi um react pedido por vocês e que eu nunca reagi antes aqui no canal, que é a linda, a maravilhosa da Ariana Grande. Eu vou reagir à música Thank You Next, que vocês pediram bastante. Provavelmente eu já conheço a música, porque quem não conhece, a Ariana Grande, né, meu bem? Só que eu nunca vi o clipe, então por isso que eu trouxe para vocês o react. Então eu vou reagir mais o clipe, look e vou julgar essas coisas para vocês aí. Então se você gostou do tempo do vídeo, deixa o like, deixa bastante like, se inscrevam aí no canal e ative o sininho de notificações, porque é todo sábado ao meio-dia, eu mudei de horário, antes é as duas, agora ao meio-dia vai sair o react novo neste canal. E também tem vídeo normal toda quarta-feira às 6 horas. Então ative o sininho de notificações e vamos ficar por dentro de todos os vídeos aqui deste canal. Também me sigam lá no Instagram, arroba.pep, que eu vou deixar aí para vocês. Me sigam lá que lá eu posto bastante conteúdo legal e vamos começar o vídeo. A mesma representatividade. Conheço, eu adoro essa música. A Ariana passou na fila da beleza 50 vezes. Nem para deixar um pouquinho de beleza para mim, né? Choremos. Ai, eu adoro aquela atriz. Eu esqueci o nome dela, mas eu adoro. Ai, é daquele filme lá. As Malvadas, eu não lembro se é esse o nome, mas eu sei. A referência tá top. Ai, eu lembro. Já gostei por isso, porque esse filme é top. A Ariana é uma das pessoas que fica lindo de Rabo de Cavalo, porque eu fico até as tudo e horrorosa. Meu sonho, ser líder de torcida. Eu achava que meu ensino médio ia ser todo assim. Eu acho que a maioria das pessoas acham isso, né? Tipo, igual de filme. Nossa, isso é tudo. Uma pretinha aí. Qualquer cabelo na menina, fica perfeito. Ai. Olha o carro da gata, gente. Ai, que indoguinho ali. E combinando com ela, hein? Nossa, porra, velho. Não pode falar palavrão. Se eu tentar botar uma florzinha dessa no meu cabelo, vai ficar super brega, mas... Tudo dela fica bonito. Eu gostei. Eu gostei, porque ele nunca tinha nada que se encaixar na fronteira. Mas... Você nunca foi embora com alguém que não tinha os olhos? Você sabe... Olha o look da gata. Olha o look da gata. Nossa, é... Nossa, sem brincadeira. Ela de rabo de cavalo não tem pra ninguém. Vixe, o cachorrinho tá melhor que eu. Vai segurando. A gente tem que enaltecer essas mulheres que é bonita, né? Pelo amor de Deus. Eu juro que eu amei essa referência. É ela... Essa atriz que eu falei que eu conheço é a que faz o filme real, né? Ela faz mesmo o filme. Não sei as outras, que eu não lembro. Olha, acabou. Thank you, next bitch. Thank you, next bitch. Amém. Gente, que clipe incrível. Como que eu nunca tinha visto ele. A música, obviamente, eu já conhecia essa música. Nossa, fez muito sucesso. Também tocou muito no TikTok esses últimos tempos aí. E eu tô simplesmente apaixonada. A música, como vocês já sabem, eu achava ela incrível. E eu acabei de falar também. E agora, o clipe, gente, ó. Amei todos os looks. Deve ter dado trabalho. Eu já... Ó, quando eu tô gravando o challenge que eu tenho que trocar uma blusa, eu já me estresso. Imagina a Ariana que teve que ir arrumar cabelo. Ela usou vários cabelos diferentes. Louros, tudo bem que às vezes é só uma peruca e tal. Mas, nossa, gente, dá um trabalhinho, não dá? Os looks incríveis também. Principalmente aquele todo rosinha. Eu gostei daquele croppedzinho dela, que é todo cheio de pompomzinho. Eu acho lindo. Eu acho muito estiloso. Cara, a Ariana Grande, ela é perfeita. Ela é perfeita demais. Eu sou apaixonada nessa garota. A bicha é uma gostosa. Ai, obrigada, obrigada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like aí, se inscrevam no canal e comentem o próximo react que vocês querem ver aqui no canal. E é isso aí, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!